Olá aluno, beleza pura? Sou o professor Léo Matos, sou professor de informática e estamos na reta final aí da campanha. E não esquece que eu vou voltar com as minhas dicas aqui no YouTube e também no Facebook, Instagram, WhatsApp. Vamos voltar a partir do dia 8 de outubro, o normal, né? Voltar e dar aquelas lives, fazer aquelas dicas ao vivo. Então espere aí, depois das eleições, depois do dia 7, a gente vai estar junto, beleza? Então vamos a uma dica importante aqui sobre backup quente e backup frio. Veja bem, quando a gente fala backup, todo mundo já sabe, é uma cópia de segurança. Quando o backup vai ser realizado, se a gente para o trabalho das pessoas para realizar o backup, é o que a gente chama de backup frio. Backup frio é aquele que acontece quando as pessoas param o trabalho. Então elas param o trabalho para efetuar esse tipo de backup. Já o backup quente, ele é efetuado mesmo com as pessoas trabalhando, tudo bem? As pessoas estão trabalhando e o backup é efetuado. Então essa é a diferença. As bancas também costumam colocar em inglês, hot backup, que quer dizer o backup quente, ou cold backup, que quer dizer o backup frio. Então fica essa dica importante para vocês. Não esquece, dia 7 de outubro, estamos juntos aí para representar você, concurseiro, e o servidor público. O servidor público foi deixado de lado 4 anos aí, gente. Foi deixado de lado. A aposentadoria do servidor público está ameaçada. Então eu, professor Léo Matos, vou estar lá na Câmara Federal representando cada um de vocês. O meu número é 1234. Você pode votar em mim aqui em Brasília, deputado federal. Abraço e até a próxima.